Música Uma noite para comemorar o desempenho do Espírito Santo no esporte. Nesta quinta-feira 20 de dezembro foi realizada a entrega do prêmio Melhores do Esporte. Foram premiados os principais destaques do ano em todas as modalidades esportivas praticadas pelos atletas capixabas. E ainda foram escolhidos o atleta do ano pelo júri especializado, o jogador de voleibol Alisson. E também pela votação popular, a triatleta Pâmela Oliveira. Ao todo foram 47 premiações. A política do governo do estado para o esporte mantém o programa Bolsa Atleta, além dos projetos Bom de Bola e Campeões de Futuro e investimentos na formação olímpica, entre diversas ações. Estamos mostrando que a gente quer capixabas cada vez mais se destacando no esporte nacional e no esporte internacional. E fazemos isso porque a gente tem políticas. Temos políticas como o Compete, que ajuda delegações e atletas a viajarem pelo Brasil e pelo mundo. Temos Bolsa Atleta, Bolsa Olímpica, nós temos diversas ações de investimento em infraestrutura. Em 2012 foram muitos motivos de alegria. O estado brilhou representando o Brasil nos Jogos Olímpicos. E para o futuro a expectativa é continuar no caminho das vitórias. Eu devo muito ao povo capixaba. Eles são o meu combustível do dia a dia. São pessoas educadíssimas, torcedores que me cobram e me apoiam sempre. Em qualquer lugar, onde esteja, em qualquer lugar que eu vá, eles estão ali. Valeu, Mamute, vamos lá, Alisson, me cobrando. Isso é gostoso. Isso é um combustível para mim. Então eu devo muito ao povo capixaba. Isso daqui é uma retribuição também. Um ano de bons resultados dos nossos atletas, que nos representaram muito bem a nível nacional e internacional. E também grandes investimentos que o governo tem feito no esporte. E também grandes investimentos que o governo tem feito no esporte.